O primeiro lance do clássico saiu dos pés de Ronaldinho Gaúcho. Lindo passe para Van Bommel. Roberto Carlos deu condição de jogo, mas o holandês errou o alvo ao tentar encobrir Cacilhas. Passa de novo no ataque, mas perteza e habilidade de Eto'o. Cacilhas trabalhou bem. 15 minutos. Ronaldinho levou Guti como quis, mas o chute parou na zaga merengue. Ronaldo apareceu em seguida, mas virou sanduíche de Eto'o e Thiago Mota. E quem chegou ao gol foi o elenco catalão. Depois da jogada de Eto'o, Van Bommel chegou antes de Roberto Carlos. O camisa 3 chegou escorregando e o árbitro marcou o pênalti. De quebra, cartão amarelo para o brasileiro. Na cobrança, Ronaldinho, claro. Partiu o Ronaldinho Gaúcho, bateu a gol. Gol! Quatro minutos mais tarde, a situação melhorou para o Barça. Roberto Carlos fez falta em Larson pela direita e reclamou muito da arbitragem. Luiz Medina Cantalero não hesitou. Vermelho para ele e Real com um a menos em campo. Mais Barcelona. Deco caiu pela esquerda e cruzou. Eto'o conseguiu completar. Aos 34, mais um brasileiro fora de campo. Para tentar ajeitar a defesa, o técnico Lopes Caro sacou Robinho para colocar Merria. Para a saída do Robinho, foi a melhor opção? E quando parecia que o líder da Liga chegaria ao segundo contra-ataque perfeito dos blancos. De Júlio Batista para Ronaldo. Arrancada dos velhos tempos. Conclusão de sempre do fenômeno. Golaço. Um a um. No lance do gol, Thiago Mota sentiu a coxa. Mudança na legião brasileira. Belete em campo. 40 minutos. Chance para o Ronaldinho, camisa 10. E prova de que melhor do mundo também erra por muito. Primeiro minuto da segunda etapa. Ronaldinho teve liberdade, mas bateu mal. Aos três, a chance de Samuel Eto'o. Mensagem de vestiário para a Zaga Azul Grenat. Nada de espaço para Ronaldo. Fuiol levou a sério. Na cobrança, Júlio Batista teve a oportunidade. 17 minutos. Ronaldinho cobrou a falta com rapidez. Se fosse no gol... Aos 21, Larson recebeu de Ronaldinho e ficou na cara de Cacilhas. Faltou calma para o sueco. Na sequência, o Real reclamou demais. Ronaldo fez linda jogada em cima de Oleger e pediu pênalti. Grande jogada do Ronaldo foi puxado. E ficou só com o cartão amarelo. Puxado, o árbitro vai... Veja o replay e tire sua dúvida. E o árbitro vai dar cartão amarelo. Vez do Barça. Eto'o em jogada individual. Cacilhas pegou. Para fazer a defesa do Cacilhas. Teve de tudo no Camp Nou. Ronaldo driblou o árbitro. E Luiz Cantalejo acabou levando um rapa de puhol. Falta por trás, hein, PVC? Falta para o Barça. Ronaldinho carimbou a barreira. Mas no rebote, pegou bem. Cacilhas de novo firme na cabeçada de Larsson. Hora de invasão de campo. Com a camisa da seleção de Marrocos, o torcedor quis abraçar Ronaldinho. E acabou preso. No escanteio, a bola tocou na mão de Gravensen. Foi a vez dos catalãs pedirem pênalti. Belete tentou dar a vitória ao Barcelona. E o clássico das estrelas ficou o mesmo no empate. Barcelona, mais perto do bicampeonato 1, Real Madrid 1. Mais um gol incrível perdido pelo sueco Larsson.